Neste bloco aqui, estamos com o nosso amigo Carlão aqui. Nós vamos falar do passeio de motocicleta, né? Isso. Segundo passeio de motocicleta. O segundo. O primeiro foi pra São Roque. Sim. O ano passado não teve por conta da política, né? Por causa das motocicletas do nosso ex-presidente. Sim. E esse foi o segundo. Que foi esplêndido. Muito show, né, cara? Show. Muito show. Infelizmente, na condução da escolta, como já é osso do ofício, e tanto é que a gente faz, nós fazemos uma oração, né? Sim. Porque a gente sabe dos riscos que tem na hora que você está conduzindo a escolta até o determinado local, que foi lá no Autódromo de Interlagos. E aí, infelizmente, por conta de um colega que estava no passeio motociclista, e, infelizmente, o Tenório sofreu um acidente. Mas ele está se recuperando, está bem. Graças a Deus, né? E o evento, nossa... Fantástico. Foi fantástico. 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 O trabalho dos pontas. Os pontas são as pessoas que vão fechando os cruzamentos. Foi formidável, cara. Nós rodamos mais ou menos uns 15 quilômetros e a escolta não parou um minuto devido ao trabalho deles. E eu queria aproveitar, Carlão, para falar assim, né? Está se tornando uma constante aqui na cidade de São Paulo esses eventos no aniversário da guarda. Isso tem uma importância fundamental, que é o quê? Transmitir para a sociedade paulistana, que é o aniversário da polícia da cidade deles, né? Verdade. Porque a gente precisa fazer com que a imagem da guarda civil metropolitana fique para as pessoas, né? Que só um dia elas vão fazer um passeio motociclístico gigantesco, né? Pegar marginal inteira, alguma coisa nesse sentido, né? Quando for possível fazer, lógico, né? Não vamos fazer isso aí numa sexta-feira às seis da tarde. Aí senão nós vamos ter problema. Mas, assim, nós tivemos o evento do Canil. Nós tivemos o Sindiguarda que esteve lá presente também. Mostramos aqui no Fique Por Dentro Passado, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da emoção que foi fazer aquele percurso dentro do autódromo de Interlagos. Cara, foi incrível. Porque não é sempre que você tem a oportunidade de estar na pista do autódromo. E aí você, quando você desce, que você faz a curva do S, você não tem como. Você já lembra do Senna. Aí quando você continua o percurso, quando você está subindo, ela pegou o retão, você vê lá a imagem do Senna. E aquilo ali é muito emocionante. Nós demos duas voltas. Quem não pôde ir, perdeu. Eu acho que o passeio motociclista também... O percurso dele foi muito bacana, porque nós passamos em frente ao Pato do Colégio, passamos na Prefeitura, passamos no Museu do Ipiranga. E foi muito bacana esse passeio. E eu acho que é evento que tem que continuar. É uma constante, né? É verdade. Se tornar cultural na cidade de São Paulo. Quando você está no mês de setembro, mês de aniversário da nossa Guarda Civil Metropolitana, a gente tem esse conjunto de eventos, né? Porque o evento é para a sociedade toda, né? Então, ou seja, quem quiser se inscreve, toma conhecimento, participa, né? E tornar cultural esse parabéns para a nossa polícia da cidade de São Paulo. É verdade. Se vocês vão estar vendo a foto aí, eu acho que ultrapassou mais de mil pessoas naquela moto. Eu não fui, mas eu vi as imagens. Muito bonito, né? O Sindiguardas se fez presente, né? Como tem sido a constante durante o início, vamos chamar assim, né? Dessas festividades do aniversário da Guarda, né? O Sindiguardas se faz presente. Na medida do possível, a gente poder levar uma água ali para ajudar os nossos irmãos da Guarda Civil Metropolitana. Quem tiver logo, tiver lógico ali, né? Como foi lá no Canil também, então teve a participação de várias crianças. Não só os filhos dos guardas, mas também da comunidade no entorno ali, né? Que compareceu. E assim, você que é Guarda Civil Metropolitana, você precisa internalizar isso. Isso vai ajudar muito o crescimento da nossa Guarda Civil, da cultura, da polícia municipal nas cidades, né? Verdade. Então, porque assim, é um projeto de convencimento. Nós precisamos convencer a sociedade da importância da Guarda Civil Metropolitana. É um trabalho, entre aspas, aqui, social, esses eventos, mas de aproximação da comunidade com os policiais da Guarda, né? Verdade. Como integrante do IAMO, né? Eu fiquei muito feliz, né? E externo aqui, minha grande felicidade, o mesmo agradecimento aos guerreiros da escolta, que foram quatro patrulhas, né? Ao comandante do IAMO, né? E quer queira ou não, aos nossos comandantes superiores, ao comandante geral da Guarda Civil e os demais envolvidos. É isso aí. É isso aí. É isso aí.